Olá, você tem ideia de como é feita a inserção de pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho? A APAI de Florianópolis tem um programa de inserção profissional que já encaminhou 150 pessoas. Vamos conhecer no ponto.org de hoje que está no ar. Júlia e Joyce trabalham nesta empresa há quatro anos como recepcionistas. Conseguir o emprego foi motivo de alegria depois de algumas negativas. Então, eu sei que uma recusa é muito triste, né? Aí a gente pensa, não estou mais afim de fazer aquela entrevista, vou ganhar um não. Mas talvez a gente não ganhe um não, talvez um sim. Porque quando eu pensei que eu não ia ganhar, tipo, eu vou ganhar um não. Mas eu falei assim, não, eu vou conseguir, eu vou vir aqui, vou fazer entrevista. Se passar, tudo bem. Passei. Júlia valoriza a independência que o trabalho traz, junto com as mudanças para melhor na vida dela. Ser independente é muito importante. Ser responsável pelo teu próprio dinheiro, ser responsável por si próprio. E ainda por cima, ter o seu dinheirinho para gastar com as coisas que tu gosta ou não. E o meu trabalho é, tipo, dar um bom dia para uma pessoa, assim, que está, tipo, uma pessoa que está triste. Ou simplesmente oferecer um copo d'água, tipo, quando vem uma pessoa, tipo, assim, que está com sede, que vem numa reunião, tipo, assim, ó, tu quer um copo d'água? Quando eu não trabalhava, a minha vida não era a mesma coisa. Eu já virei mais responsável, mais organizada. E o legal disso é que eu fiquei mais independente também, né? Incluir pessoas com deficiência já era uma cultura da empresa. As duas foram muito bem recebidas pelos colegas. O pessoal adora a energia que elas trazem na recepção e sempre comentam que faz toda a diferença chegarem na Audácia e receber um bom dia delas e a energia que elas passam. Então, cada uma executa seu trabalho da melhor forma, cada uma com as suas habilidades, competências, né? E desafios que elas enfrentam no dia a dia também. A Lisiane vai contar pra gente como é que começa esse processo. Então, aqui na Pai de Florianópolis, o Serviço de Educação Profissional, ele segue as orientações da Fundação Catarinense de Educação Especial e as orientações da Federação das APAES. Então, hoje a gente tem toda uma organização da proposta pedagógica. Nós temos um caderno pedagógico, né? Com toda uma estruturação de planejamento onde o professor consegue fazer a sua organização de trabalho. Então, só pra te dizer, o nosso trabalho hoje, os nossos atendimentos, eles são de forma coletiva, porém o nosso olhar no processo pedagógico, ele é individualizado. Então, esse profissional vai traçar objetivos, atrelado a atividades, pra poder buscar a necessidade individual de cada pessoa, que hoje vem com toda essa proposta de inserção para o mercado de trabalho. Seria trabalhar, reconhecer as habilidades... Isso. ...e conseguir dar ferramentas pra que essa pessoa se desenvolva mais ainda. E com o olhar individualizado, porque cada ser é único. Então, hoje, a pessoa quando entra para a educação profissional, nós temos os grupos de iniciação. Onde a gente busca avaliar, conhecer um pouco essa pessoa, as suas potencialidades, as suas necessidades. Já trazendo nessa iniciação para o trabalho, esse conhecimento necessário, essa aquisição de habilidades básicas, já pensando na inserção no mundo do trabalho. Uma vez que a gente detecte essa pessoa com possibilidades, ela vai para um outro processo dentro dessa evolução no mercado de trabalho, que seria a pré-qualificação. E aí, onde a gente vai realmente investir em cursos de capacitação, porque a nossa ideia é fazer uma inclusão de verdade, que ele possa para lá trabalhar, como eu levanto todos os dias para vir para o meu trabalho e fazer o meu melhor, a gente também quer esse processo para a pessoa com deficiência. Que ela tenha conhecimento prévio do que ela vai fazer no mercado de trabalho. Esta aula com o grupo de qualificação é um exemplo de como a preparação começa. Aqui eles aprendem sobre locomoção e autonomia. Assim fica mais fácil, por exemplo, na hora de usarem o transporte para chegar até o local do emprego. Primeiro nós começamos a falar sobre como a gente chega na escola, de que forma, se é de ônibus, se é de carro, se é de moto, né? Por que rua a gente vem, o que tem nessa rua. E aí a gente começou a construir elementos para construir a nossa rua. Porque isso, na verdade, vai ser a realidade de todos eles quando forem trabalhar. Eles vão precisar saber que rua que eles vão ter que pegar, que ônibus eles vão ter que pegar, com autonomia, com identidade. Então a gente foca muito nisso aqui, para que eles consigam, construindo juntos, ter esse significado de como é lá fora. Eu? Não, não, não. Não, não, não. Tem que parar. Na frente da escola, qual é a placa que mostra que ele tem que parar? E aí eu queria falar contigo da outra ponta. As empresas estarem preparadas, né? Vocês também fazem esse acompanhamento. As empresas preparadas para receber essas pessoas. Isso. Porque, assim, hoje dentro da proposta da educação profissional, nós temos a questão da sensibilização às empresas e os grupos de acompanhamento para quem já está inserido. Hoje, quem já está inserido no mercado de trabalho formal, ele não vem mais para as salas de aula, digamos assim, para os cursos de qualificação. Ele vem num grupo de encontro com a psicologia e o serviço social, que busca as demandas, entende as necessidades e trabalha com o grupo, a necessidade individual de cada um. Quais os principais cursos de qualificação oferecidos? Olha, nós temos buscado transformar hoje o serviço de educação profissional. Nós temos visto muito a questão da inserção hoje em diversos aspectos. Eu não saberia te dizer exatamente um. Porque como a necessidade é individual, eu preciso perceber qual a qualidade que ele oferece para o trabalho e poder encaminhar. Nós estamos hoje tentando organizar este processo formativo. A preparação é muito mais ampla, porque nós estamos falando de inserir essa pessoa num outro universo. Exato. Totalmente diferente. Para que a gente também, num primeiro momento, não feche as possibilidades. Nós precisamos sempre ampliar. Fazer com que ele se conheça, se perceba no grupo e a partir disso a gente busca as possibilidades de inserção no mundo do trabalho. Bruno é aluno da APAI e também funcionário. Trabalha no setor de limpeza e se destaca nas atividades desenvolvidas. A gente percebeu muitas mudanças, muita evolução no desenvolvimento. Tanto em questões comunicacionais, de relação interpessoal, resolução de problema. Então ele vem se desenvolvendo a cada dia e aí a gente entende que essa é uma inclusão que foi efetivada de fato mesmo. Trabalhar aqui é muito legal. E quando a gente conhece as pessoas, e ficar mais junto com eles. E quando me pegaram de surpresa, sendo que me deram um serviço, eu não acreditei muito. Daí chegaram e me deram essa surpresa. E estou muito feliz. Todo esse processo começou com o marco da inclusão, que a Heloísa vai explicar para a gente. Então, a inclusão, ela iniciou, na verdade, o processo a partir da lei de cotas. Porque antes as empresas não tinham uma necessidade de colocar pessoas com deficiência. Então a lei de cotas obrigou as empresas a receberem pessoas com deficiência. Só que assim, a gente via em todo esse período, muito mais uma integração, onde o trabalhador está dentro, mas ele não está incluído. Aí avançando, com o movimento da sociedade, nós tivemos a lei brasileira de inclusão. Em 2015, que aí pontua algumas questões em relação a esse processo. Que ela exige, de alguma forma, que as empresas façam adaptações razoáveis. E é isso que a gente quer. A gente não quer um trabalhador ali cumprindo uma cota apenas. A gente quer ele envolvido com a prática, com aquilo que ele se propõe a fazer, entendeu? Interessante você falar essa questão da prática, que vocês têm muito esse trabalho, assim, para que o aluno, para que o trabalhador aprenda muito com essa prática. Fala um pouquinho desse processo. Então, ele aprende... Hoje, a gente tem outros objetivos em relação a esse processo, né? Acadêmico e tal, mas hoje ele aprende fazendo. Então, nós aqui fazemos um preparo, né? O anterior, mas assim, é vivendo a experiência da prática, com os apoios que a própria lei de inclusão ali determina, né? As adaptações razoáveis, com a articulação com a empresa, através das sensibilizações, que a gente consegue fazer com que ele vivencie essa prática e consiga se apropriar do que ele precisa fazer. Pela sua experiência, as empresas hoje estão mais abertas, estão mais preparadas para receberem esse trabalhador? Então, claro que ainda a lei de cotas é forte, tá? É difícil uma empresa nos procurar aqui de modo espontâneo para que haja inclusão. É muito raro. Porém, assim, depois que eles entram, mesmo que eles não estejam preparados para receber, o nosso papel é esse. É sensibilizar os trabalhadores, os gestores, para que eles entendem o funcionamento e que a gente possa, juntos com eles, definir os apoios que eles precisam, que o trabalhador precisa, entendeu? E aí, os casos de sucesso são grandes, né, Moisa? São muito grandes. Quando existe esse olhar... Esse acolhimento, que é o primeiro momento é esse, né? Esse entendimento de que ele vai aprender, mas precisa os apoios para que ele consiga realizar. Então, o preconceito, a gente consegue contribuir que eles sejam reduzidos ou minimizados, no caso. Quero te perguntar também a importância do apoio da família, né? A gente fala dessa questão de mercado de trabalho, do trabalhador inserido, mas o apoio, o trabalho com a família é fundamental também, né? Então, aí eu vou voltar na legislação novamente, porque uma das barreiras das famílias para o processo de inclusão é o benefício federal. Muitas precisam do benefício, por quê? Abriram mão do trabalho durante toda a vida para dar conta de uma realidade. Então, hoje, na Lei Brasileira de Inclusão, ele fala do auxílio-inclusão, que aí o trabalhador, após ele ser inserido, claro, com alguns critérios, ele poderá receber, paralelo à renda dele, do trabalhador, 50% do valor do benefício. Então, isso ajuda bastante. Nesse processo acontece a integração entre instituição, empresas e famílias, uma integração fundamental para que os casos tenham sucesso, né, Jennifer? Exatamente. Então, a gente entende, né, todo esse processo, é um processo, né? E para que isso aconteça da forma mais saudável, a família é fundamental. Então, é desde o início, a gente já vai aproximando, vai trabalhando com essa família para reduzir as inseguranças, reduzir as barreiras atitudinais que muitas vezes acontecem, para a gente potencializar esse indivíduo, né? Então, a gente tem um olhar individualizado para cada um deles. Enquanto psicóloga, também, a gente tem esse olhar sobre a subjetividade e a construção dessa identidade social. E a família é fundamental, né? A família é a nossa parceira. Como é que é feita essa sensibilização com a família? Então, desde o início do processo, quando o aluno entra, né, para essa turma, até antes mesmo da inclusão, né? O processo, a gente entende que ele inicia muito antes, né? Quando a gente começa a falar sobre isso com esse indivíduo. Então, a gente aproxima, chama essas famílias e, através de orientações, atendimentos, em conversa e em parceria com o serviço social, né? A gente vai reduzindo as inseguranças que às vezes tem, né? Seja em questões de barreiras, em questões legais, né? De benefícios e tudo mais ou também de potencializar, fazer essa família enxergar esse indivíduo e todo o seu potencial, né? Suas capacidades, que ele é possível, né? Barreiras, acredito, assim, que devem surgir no sentido de insegurança dos pais. Eu vou expor mais meus filhos, será que ele está preparado? Deve ter tudo isso, assim, né? Exatamente. Também por todo o histórico, né? E que é vivenciado culturalmente da pessoa com deficiência na sociedade. Então, essas inseguranças são naturais. Então, a gente vai aproximando cada vez mais essa família para eles entenderem que a gente fortalecendo esse indivíduo, ele vai conseguir vencer essas barreiras. Então, é de extrema importância essa tríade, né? Família, empresa e o indivíduo, né? E a instituição para que a gente consiga caminhar de uma forma mais saudável nesse processo todo, né? Quando fala do fortalecimento do indivíduo, esse fortalecimento, claro, vocês fazem todo um trabalho antes, mas acredito que muito disso vai acontecendo na prática, na sensação de que eu consigo fazer, eu vou lá, eu faço. Isso deve ser muito bacana, assim, essa construção até de fortalecimento da autoestima. Exatamente. Então, esse é o caminho, né? E a família acaba fortalecendo isso, né? Que a gente consiga enxergar esse indivíduo com as suas capacidades e ele também consiga. Então, a gente vai dando todo esse suporte emocional, todo esse acompanhamento para que a família se sinta mais segura, logo o indivíduo se sinta mais seguro. e aí a gente consiga caminhar. Então, isso é antes mesmo da inclusão de fato. O Serviço de Educação Profissional da APAE de Florianópolis já preparou e incluiu aproximadamente 200 pessoas no mercado de trabalho formal. Este trabalho é essencial para que essas pessoas alcancem dignidade e igualdade com os demais cidadãos, assegurando-lhes independência financeira e realização pessoal. O Ponto.org de hoje termina aqui. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto